Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex, e eis que o Banco Santander trouxe uma notícia excelente para o mercado, afinal de contas, o banco vai fazer um pagamento duplo de dividendos e JCP, que juntos somam R$ 1,5 bilhão de remuneração para os acionistas. Sem falar que, muito por conta dos problemas relacionados aos PDDs do banco e o efeito da Americanas, temas esses que eu trouxe vastamente aqui no canal, o banco deu uma excelente oportunidade para os investidores de longo prazo, afinal de contas, teve uma grande queda aqui nas cotações, que se considerarmos desde o último topo, na semana do dia 5 de junho até o fundo mais recente, da semana do dia 18 de setembro, as ações do banco caíram mais de 15%, permitindo que os investidores de longo prazo comprassem as ações do banco com esse enorme desconto. E justamente pensando nisso, é que eu estou trazendo nesse vídeo aqui, esse novo anúncio de pagamento duplo de dividendos e JCP que o Banco Santander está oferecendo para os seus acionistas, mas também vamos avaliar como está a situação atual do banco, falar dos fatos relevantes, analisar se as ações do Banco Santander estão num momento favorável através da análise técnica, mas também observando os indicadores fundamentalistas e o quadro que você já conhece aqui do canal, que é o cação das simetrias favoráveis, para a gente avaliar se as ações do Banco Santander estão caras ou baratas nesse momento. E justamente por trazer todo esse conteúdo logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. E justamente em respeito a nossa comunidade, que eu tenho certeza que está ansiosa para saber sobre esse aviso aos acionistas do pagamento duplo de dividendos e JCP, é que eu vou começar o vídeo justamente por ele. E na sequência, vamos fazer as demais análises que eu prometi logo na agenda do vídeo. Sendo que o banco está se antecipando, a Assembleia Geral Ordinária, que vai ser realizada em 2024, já trazendo para os acionistas mais um dividendo intercalar, aqui de 380 milhões de reais. E também o JCP, que são juros sobre capital próprio, que é uma antecipação baseada no provisionamento que o banco faz dos seus lucros. anos. Mas aqui, o banco fez o apurado até o dia 30 de setembro de 2023. E com isso, ele está destinando o valor bruto de 1 bilhão 120 milhões de reais. Bem, então vamos ver aqui na ferramenta do ativo virtual através do site exclusivo para os membros do canal, vindo em ferramentas e então radar de dividendos. Aqui os membros do canal vão ter acesso a essa ferramenta, que analisa automaticamente as publicações das empresas e traz em primeira mão os anúncios de dividendos e JCP. E não só eles, como também as propostas dos conselhos de administração, que surgem muito antes do próprio anúncio oficial da companhia. Dando uma clara vantagem naturalmente aqui para os membros do canal. Bom, mas o Banco Santander anunciou hoje, na data de gravação desse vídeo, ou seja, dia 10 de de outubro de 2023, que caiu numa terça-feira, esse pagamento de dividendos e JCP, que é um pagamento duplo. Afinal, o banco está pagando para todos os seus ativos, Samb3, Samb4 e também Samb11, ou seja, ações ordinárias, preferenciais e as ações em Unity. A data com vai acontecer no dia 19 de outubro de 2023, que vai cair numa quinta-feira, e a data do pagamento muito rápida, já no dia 10 de novembro de 2023, que vai cair numa sexta-feira. Mas só lembrando, o JCP tem alíquota de imposto de renda retido na fonte de 15%, então é importante saber isso caso você queira descobrir a rentabilidade líquida. Mas aqui eu vou apresentar para vocês os dividendos e também o JCP de cada ativo desse aqui. Então, começando com os dividendos, o banco vai pagar quase 5 centavos por ação ordinária Samb3, o que vai gerar uma rentabilidade de 0,38% líquida. E como o Banco Santander faz distinção entre as ações preferenciais e ordinárias, pagando 10% a mais para as ações ordinárias, no caso aqui as ações Samb4 vão receber pouco mais de 5 centavos por ação, gerando uma rentabilidade de 0,37%. E aí as pessoas podem perguntar, mas Alex, como é possível isso? Se o banco está pagando 10% a mais para as ações preferenciais, como ainda assim a rentabilidade é menor do que das ações ordinárias? Bem, a razão aqui é muito simples. Tudo depende da data da cotação do ativo que você está observando, porque geralmente as ações Samb4 têm um custo, ou seja, têm uma cotação mais elevada do que as ações Samb3. É por essa razão. E da mesma forma, Samb11, que são as ações Unity, ou seja, uma combinação de ações entre ações ordinárias e preferenciais, que no caso do Banco Santander, quando você compra uma ação Samb11, na verdade você está comprando uma ação Samb3 mais uma ação Samb4. E é por isso que a Unity recebe um pagamento maior, de pouco mais de 10 centavos por ação. E como ela tem uma cotação mais elevada também, então a rentabilidade fica bem perto das demais, na verdade até menos. 0,36% líquido. E como eu havia falado, esse aqui é um anúncio duplo. Então o Santander também está pagando em JCP e o pagamento em JCP é maior do que o dos dividendos. No caso das ações ordinárias, o banco está pagando pouco mais de 14 centavos por ação Samb3, o que gera uma rentabilidade de 1,11%. E para as ações preferenciais, quase 16 centavos por ação Samb4, gerando uma rentabilidade bruta de 1,10%. Já as ações Samb11 vão receber 30 centavos por ação, gerando uma rentabilidade de 0,92%. Bem, e na prática, quanto isso representa de renda passiva para quem investir nas ações do Santander? E como vocês perceberam, pela explicação que eu acabei de trazer para vocês, lá no site exclusivo dos membros do canal, as ações que estão com a melhor rentabilidade nesse momento são as ações ordinárias, Samb3. E é por essa razão que eu estou trazendo ela nessa simulação aqui. Então, se você investisse 3 mil reais no preço médio de 13,16 reais para as ações Samb3, você teria 227 ações, o que geraria, apenas com este pagamento, 41,19 reais de renda passiva. Se investisse 10 mil reais, teria então 759 ações, gerando uma renda passiva de 137,72 reais. Mas se investisse ainda mais, 20 mil reais, então você teria 1.519 ações, gerando uma renda passiva apenas com este pagamento de 275,62 reais. Quando a gente observa os resultados de uma maneira mais generalista do Banco Santander, os números não empolgam. O que precisamos ver aqui, ou seja, aqueles que querem investir no banco justamente aproveitando a oportunidade, ou para aqueles que já veem o banco para o longo prazo, é justamente observar que sim, teve uma queda brutal aqui no lucro líquido na comparação dos 6 primeiros meses do ano de 2023 contra os 6 primeiros meses do ano de 2022 de menos 45,6%. É verdade. No entanto, precisamos observar a tendência, ou seja, o banco está fazendo o dever de casa dele, ele está conseguindo ser mais eficiente, melhorar sua carteira de crédito e, obviamente, gerar mais lucros? Bem, essa resposta tem sido verdadeira. Podemos ver que 5,5% de crescimento na comparação com o segundo trimestre deste ano contra o primeiro trimestre deste ano. Novamente, reforçando que o grande problema que esses bancos já relataram e lançaram suas provisões foi no quarto trimestre do ano de 2022, ou seja, no fechamento do exercício social do ano de 2022. O Banco Santander ainda foi bastante criticado porque ele não tinha lançado todas as provisões, mas ainda assim ele vem galgando aqui belos resultados ao longo do ano de 2023, naturalmente, com a ressalva de tudo que eu expliquei em relação ao efeito da Americanas. E pra quem não se recorda, eu trouxe esse vídeo aqui a respeito dos impactos nos principais bancos que foram afetados pela Americanas, considerando o Banco Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil e também o BTG. E como vocês podem perceber, olhando aqui na lista dos bancos mais afetados, sem dúvida nenhuma, tanto o Bradesco quanto o Santander foram os mais afetados, mais ainda o Banco Santander, porque proporcionalmente em relação ao PL do banco, ele ficou com 4,4% do seu PL impactado, ao passo que o Bradesco ficou com 3,1%. Nessa dívida da Americanas, até então divulgada oficialmente pela companhia, batia 4,8 bilhões de reais de prejuízo para o Bradesco e 3,6 bilhões de reais de prejuízo para o Santander. Atualmente, as ações Sambi 11 estão aqui cotadas a 27,76 reais, mas elas desvalorizam 7,81% nos últimos 12 meses. O PL está elevado, 11,56, e quem acompanha os conteúdos do canal vai lembrar que o PL recentemente estava bem menor do que esse aqui. Mas o que aconteceu? Próximo aos dividendos, como eu sempre falo na metodologia exclusiva do canal, o Dividendo Preditivo, as ações geralmente valorizam nas suas cotações. Exatamente o que aconteceu aqui, um rally de alta. E por essa razão, depois de valorizar saindo dos 25,70 reais, chegando agora aos 27,76 reais. Então, como o PL é o preço dividido pelo lucro, obviamente o resultado dessa divisão vai trazer um múltiplo maior, porque esse indicador só tem os lucros do segundo trimestre do ano de 2023, e a gente precisa saber o resultado do banco, do terceiro trimestre, para então saber a realidade desse indicador aqui. Mas, por enquanto, o Investidor 10 está trazendo 11,56, porque é a informação que temos no momento. Já o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que o banco está 8% abaixo do que ele vale no papel. E o Dividend Yield, de 6,21%, naturalmente reduziu, como eu já havia trazido aqui para vocês, desde a apresentação do quarto trimestre do ano de 2022, que isso iria acontecer, justamente por conta dos PDDs e demais problemas que eu já havia citado aqui no canal. Agora, também tem a recuperação que o banco está demonstrando ao longo do tempo, além da conduta correta que ele vem demonstrando para o mercado, desde o problema do efeito da Americanas. E trazendo aqui o gráfico de Samb11 na periodicidade diária, o que significa dizer que cada vela dessa aqui corresponde a um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. E essas velas também são conhecidas como Candle ou Candlesticks. E nesse aspecto, fica claro de ver que a tendência é de baixa das cotações, e tem sido assim já há vários meses. Mas, precisamente, essa tendência começou no dia 6 de julho de 2023, ao perder o fundo anterior da então tendência de alta que estava acontecendo. E agora, parece que o banco está fazendo um fundo nas cotações, que chegaram aqui no dia 27 de setembro em R$ 25,56, dando realmente uma grande oportunidade para quem está investindo para o Santander para o longo prazo. E como eu sempre falo aqui no canal, se você avalia a empresa com bons fundamentos, entende que ela tem uma governança correta e uma bela administração, além de uma política de pagamento de dividendos que faça sentido, então, esses momentos acabam sendo um grande presente que o mercado dá, porque, efetivamente, é quando os investidores de longo prazo conseguem comprar abaixo do preço médio e, sobretudo, e mais importante, abaixo do preço teto. E a indicação que as ações podem estar fazendo realmente um fundo é porque ela tentou aqui fazer uma reversão, não conseguiu, mas ela fez um fundo acima do fundo anterior, e assim começou esse rally de alta mais recentemente, associado muito a esse novo evento de pagamento de dividendos, como eu expliquei, que geralmente acontece com as cotações das empresas. O que vai confirmar uma reversão de tendência, de tendência de baixa para uma tendência de alta, de curtíssimo prazo, vai ser a superação da máxima anterior, e se ela superar fazendo um candle semelhante a esse, ela provavelmente vai começar a corrigir, e essa correção não pode vir abaixo do fundo anterior, e assim fazendo pivô de alta e trazendo novas máximas no curto prazo. E para ajudar nossa comunidade a avaliar se as ações do Banco Santander, Sambi 11 estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago o quadro caçando assimetrias favoráveis, mas aqui estou trazendo Sambi 11, que são as ações em unit, mas também vai valer para as ações Sambi 4 e Sambi 3, porque aqui vamos considerar o preço versus o LPA, basicamente as cotações versus o lucro por ação, e como Sambi 11 é uma combinação de ações, Sambi 3 mais Sambi 4, é possível inferir. E observando esse gráfico, fica muito claro tudo que eu expliquei até aqui, casando perfeitamente com essa tendência de baixo e de médio prazo que as cotações assumiram. E agora, mais recentemente, podemos observar que no ano de 2023, as ações fizeram um topo acima do topo anterior, e agora que ela está corrigindo, não veio abaixo do fundo anterior, mostrando que realmente existe sim a expectativa das ações virem a valorizar. A questão toda é que, novamente, esse LPA aqui tem as informações do segundo trimestre do ano de 2023, sendo que no calendário de eventos corporativos do Banco Santander, a apresentação dos resultados do terceiro trimestre do ano de 2023 vai acontecer no dia 25 do 10, o que vai dar pra gente uma visão correta do que está acontecendo com o banco nesses últimos três meses. E assim, podemos revisar preço teto, perspectivas futuras, e obviamente reavaliar, através do quadro caçando as simetrias favoráveis, se o cenário mudou. Mas, nesse cenário do segundo trimestre do ano de 2023, com base nesse LPA e nessas cotações, fica claro de ver que não existe uma simetria favorável. As ações continuam caras, mesmo com essa queda recente, em relação a esse indicador aqui. Mas, novamente, como eu também sempre explico aqui no canal, esse aqui é o retrovisor. Então, já sabemos o que está acontecendo com a empresa neste momento. Agora, vendo o terceiro trimestre, é que a gente vai começar a perceber se essa tendência realmente se confirma. O LPA começa a subir e, obviamente, quase sempre as cotações seguem o lucro das ações. Então, uma nova oportunidade pode estar surgindo no mercado neste momento. Mas, vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito do Santander. E, desde já, agradeça o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal, que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Aproveita o canal Ativo Virtual.